Conto africano Todos Dependem da Boca na versão de Jéssica Jankoski Certo dia, perto da hora do almoço, quando o corpo todo estava esperando para comer, a boca, com um ar vaidoso e debochado, perguntou Olha, sabemos que o corpo é um só, mas qual é a parte mais importante? Somos nós, porque observamos tudo o que acontece e somos nós que vemos as coisas, respondeu os olhos Besteira, somos nós, porque ouvimos Os ouvidos retrucaram Aí que vocês se enganam, somos nós, porque agarramos as coisas Disseram as mãos O coração então interveio e falou E eu, eu sou o mais importante, faço o corpo todo funcionar, bombeando sangue Nada disso, sou eu que cuido dos alimentos Pontuou a barriga Ah, mas vejam, o mais importante é sustentar o corpo, como nós, as pernas fazemos E essa conversa parecia não ter fim Todas as partes do corpo tinham um pronunciamento importante para fazer E eu nisto, até que o almoço ficou pronto e o corpo foi chamado para comer Os olhos viram a massa O coração se emocionou A barriga roncou de fome Os ouvidos escutaram As mãos estavam prestes a pegar um bocado Até que a boca, ainda mais debochada, disse Ai, querem saber? Vão me recusar a comer hoje E continuou se recusando Até que as outras partes do corpo começaram a ficar irritadas com fome e sem forças Então, a boca voltou a perguntar Qual é mesmo a parte mais importante do corpo? Não lembro que conclusão chegamos E todos responderam É você! Sem dúvidas! Agora podemos comer? É você! Sem dúvidas! Agora podemos comer? É você! Sem dúvidas! Agora podemos comer? E aí? O que você achou dessa história? Eu gostei, mas não sei se eu concordo que a boca é a parte mais importante do corpo Acho que nessa ocasião ela foi a mais esperta E se você tivesse que escolher Qual parte você diria que é a mais importante de todas? Beijos e até a próxima história Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar